Procedente a presente ação penal e condeno o réu Aécio Lúcio Costa Pereira nas penas dos artigos 359L, violação abolição violenta do Estado Democrático de Direito 359M, golpe de Estado 163, parágrafo único 1, 2, 3 e 4 dano qualificado todos o código penal 621, deterioração no patrimônio tombado essa conduta da lei 9.605 de 98 artigo 288, parágrafo único associação criminosa armada e se vossa excelência permitir já passo a dosimetria da pena sabemos que a dosimetria da pena, o Brasil é o critério trifásico descrito no artigo 68 e deve levar em conta as circunstâncias judiciais inicialmente previstas no artigo 59 do código penal em relação a cada caso concreto de acordo com suas circunstâncias e encerra sempre uma certa discricionalidade judicial para efetivação vossa excelência mesmo sempre recorda presidente é que não são critérios matemáticos o nosso o nosso sempre decano ministro Celso de Mello até com algum algum requinte é tentar estabelecer é um critério mais ou menos matemático mas sempre há uma discricionalidade é nesse sentido exatamente é por isso eu vou detalhar rapidamente mas detalhar detalhar o porquê cada uma das penas será fixada no meu voto sabemos que a identificação de circunstância desfavorável ao réu a depender de sua gravidade podem ser já um acréscimo mais intenso na pena do que a presença em outros contextos a jurisprudência da corte cito várias vários acordos da corte diz que não há uma relação matemática mas em havendo circunstâncias favoráveis a pena deve ser a pena mínima em havendo circunstâncias desfavoráveis é possível uma majoração entre a pena mínima e a pena máxima assim presidente em relação ao artigo 59 faço uma única análise que vale para todos os delitos para fixação da pena base revela-se entendo acentuada a culpabilidade do réu pois nessa fase como juízo de reprovabilidade ou sensibilidade da conduta percebe-se que houve enorme extrapolação daquela que é própria da prática da infração penal como já consignado o réu se associou ao grupo criminoso cujos propósitos denotam a recalcitrância e observância de regras mínimas do estabelecimento e manutenção da própria ordem democrática político-social do país na busca por uma ruptura institucional com golpe de estado e intervenção militar e fim do estado democrático de direito que demonstra a sua conduta social negativa é extremamente grave a conduta de participar da operacionalização de conserto criminoso voltado a aniquilar os pilares essenciais do estado democrático de direito mediante violência e danos gravíssimos ao patrimônio público como já registrado e reiterado ao longo desse voto tudo porque não aceitou os resultados o resultado das eleições e por isso queria o fim da democracia com o golpe de estado ou seja os motivos para a prática delituosa também são contrários ao réu conforme estaquei presidente minha posse na presidência do tribunal superior eleitoral a democracia não é um caminho fácil exato ou previsível mas é o único caminho a democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade daqueles que acreditam na paz que acreditam no desenvolvimento na dignidade da pessoa humana no pleno emprego no fim da fome na redução das desigualdades na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras a democracia é uma construção coletiva de todos que acreditam na soberania popular e mais do que isso de todos que confiam na sabedoria do povo que acreditam que nós todos autoridades do judiciário executivo e legislativo somos passageiros mas que as instituições devem ser fortalecidas pois são permanentes e imprescindíveis para um Brasil melhor para um Brasil de sucesso e progresso para um Brasil com mais harmonia com mais justiça social com mais igualdade e solidariedade com mais amor e esperança a prática delituosa do réu foi exatamente contra tudo isso foi contra o exercício da democracia o exercício ou a crença do Brasil democrático em Brasil é melhor então a sua conduta social a sua culpabilidade são de alta reprovação também também presente as circunstâncias do crime não favorecem o réu os atos criminosos golpistas e atentatórios das instituições republicanas desbordaram para depredação vandalismo que ocasionaram prejuízo de ordem financeira que alcança cifras de dezenas de milhões para além da perda do viés social político histórico alguns inclusive irreparáveis a serem suportados por toda a sociedade brasileira a resposta estatal não pode falhar quanto a observância da necessária proporcionalidade na fixação das reprimendas por conceptário já que na primeira fase da dosimetria devem ser surpresadas todas as particularidades do panorama posto a fim de que os quantitativos da reprimenda guardem razoabilidade proporcionalidade suficiência e adequação para com a hipótese a dimensão do episódio isso também é importantíssimo suscitou manifestações oficiais de líderes políticos de inúmeros países de líderes religiosos de organizações internacionais todos certamente atentos aos impactos que as condutas criminosas dessa natureza podem ensejar em âmbito global e ao fato de que infelizmente não estão circunscritas à realidade brasileira à vista por exemplo dos lamentáveis acontecimentos ocorridos em 6 de janeiro de 2021 com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos assim as quatro circunstâncias sociais culpabilidade conduta social circunstâncias do crime motivos para a prática criminosa são desfavoráveis ao réu a partir desse estabelecimento que são desfavoráveis fixo a pena inicialmente do artigo 359L abolição violenta do Estado democrático de direito com base exatamente nas quatro circunstâncias amplamente desfavoráveis ao réu a pena é de 4 a 8 anos de reclusão eu fixo a pena base em 5 anos e 6 meses de reclusão ante a inexistência de circunstâncias agravantes atenuantes ou causas de aumento ou diminuição torno para esse crime a pena definitiva em 5 anos e 6 meses de reclusão em relação ao crime do artigo 359L golpe de Estado a pena aqui varia de 4 a 12 anos de reclusão novamente em virtude das quatro circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu fixo a pena base em 6 anos e 6 meses de reclusão não há não há circunstâncias agravantes atenuantes ou causas de aumento ou diminuição torno para esse crime a pena definitiva em 6 anos e 6 meses de reclusão em relação ao dano qualificado na primeira fase com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 também repito as quatro amplamente desfavoráveis ao réu fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de detenção e 50 dias multa fixando cada dia multa em 1 terço do salário mínimo aqui também não há agravantes não há atenuantes ou causas de aumento ou diminuição de pena torna a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de detenção e 50 dias multa fixando cada dia multa em 1 terço do salário mínimo em relação a deterioração do patrimônio tombado da lei o artigo 621 da lei 9.605 de 98 a pena é fixada a pena prevista de reclusão de 1 a 3 anos e multa eu fixo a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão e 50 dias multa fixando cada dia multa em 1 terço do salário mínimo aqui também amplamente desfavoráveis as 4 circunstâncias judiciais se torna definitiva essa pena porque não há atenuantes agravantes a serem conselhadas ou causas de aumento ou diminuição de pena finalmente em relação a o artigo 288 parágrafo único associação criminosa armada a pena é prevista de 1 a 3 anos em virtude das circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao réu fixa a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão nos termos do parágrafo único a pena aumenta se até metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente majore em 1 terço e torna a pena definitiva em 2 anos de reclusão para esse crime o total das penas e o regime inicial de cumprimento ficam assim fixados presidente reconciliados as penas para cada crime acima fixadas e a existência de concurso material artigo 69 do código penal fixo a pena inicial do réu aécio lúcio costa pereira em 17 anos sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção e 100 dias multa cada dia multa no valor de 1 terço do salário mínimo fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 15 anos e 6 meses de reclusão nos termos do artigo 33 parágrafo segundo a e terceiro do código penal no caso da pena de 1 ano e 6 meses de detenção a ser cumprida na sequência fixo o regime inicial de cumprimento da pena em regime aberto nos termos também do artigo 33 parágrafo segundo c do código penal aqui em relação a fixação do 50 dias multa para cada um dos crimes que assim prevê no total 100 dias multa no valor de 1 terço do salário mínimo digo que considerando que a pena de multa deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada já que sobre aquela ensina as mesmas circunstâncias dessa dentro do intervalo previsto no artigo 49 do código penal fixou a pena de multa como anteriormente dito em 50 dias multa e um terço em virtude da condição econômica do réu que agora encontra-se desempregado está preso mas como foi dito inclusive da tribuna foi empregado por mais de 20 ou 30 anos da Sabesp uma importante uma importante companhia do estado de São Paulo também presidente foi pedido em relação aos danos coletivos condenação a pagamento de indenização mínima ressarcimento dos danos materiais e morais coletivos a procuradoria da república apresentou pedido de condenação do réu a pagamento de indenização mínima conforme artigo 387.4 do CPP em valor correspondente ao dobro dos danos materiais que foram apontados pela pelícia e pelos órgãos de proteção ao patrimônio objetivando ressarcir também os danos morais coletivos e os danos ao acervo histórico e material relembro que nos temos o artigo 91 inciso 1 do código penal são efeitos da condenação tornar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime já nos temos o artigo 387.4 também do CPP estabelece que o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração considerados prejuízos sofridos pelo ofendido nesse sentido rememório o que disse anteriormente é que o prejuízo material resultante nos atos criminosos até o momento chega a quase 30 milhões de reais sendo que há danos inestimáveis ao patrimônio histórico e cultural tendo em vista que obras e bens foram declarados irrecuperáveis só no senado o dano foi de mais de 3 milhões e 500 mil sem a estimativa do patrimônio histórico e cultural irrecuperável na câmara mais de 1 milhão e 200 na verdade no laudo mas agora já ultrapassa 3 milhões no palácio do planalto mais de 9 milhões e aqui no supremo já chegou quase a 15 milhões de reais a necessidade de indenização pelos danos advindos à prática dos crimes é indiscutível dos autos cito aqui inúmeras jurisprudências das duas turmas e também no recente julgamento do plenário na ação penal 1025 de relatoria do eminente ministro Edson Fachin a necessidade de a previsão de fixação a partir da demonstração do nexo causal da necessidade de fixação do dano moral coletivo ocasionado à sociedade brasileira assim diante da ofensa a direitos difusos ou seja pertencentes a titulares indeterminados os danos materiais coletivos tem função eminentemente punitiva a razão pela qual a sua quantificação deve ser ligada primordialmente pelo seu caráter pedagógico por tal razão fixo e aqui solidário com todos os condenados o dano moral fixo como valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos a quantia de 30 milhões de reais a ser adimplido de forma solidária pelos condenados em favor do fundo a que alude o artigo 13 da lei 7.357 de 85 a feita soma deverá ser corrigida monetariamente a contar do dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado incidido juros de mora legais a partir do trânsito em julgado desse acordo o presidente em conclusão diante de todo o exposto rejeito aos preliminares julgo procedente a ação penal para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira a pena de 17 anos sendo 15 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção além de 100 dias multa cada dia multa no valor de 1 terço do salário mínimo iniciando-se em regime fechado e fixo aqui o valor do dano moral coletivo solidário entre todos os condenados em 30 milhões de reais é o voto presidente do dano do dano do dano Obrigado.